Tem 16 processos, 48.500, 248, 2014 e 70. Recurso administrativo interposto pelo Lombo do Cavalo de Geração Elétrica S.A. em face do despacho 3.687 de 2014, emitido pela SGH, que determinou a execução da garantia de registro da PCH São Vicente. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. Por meio do despacho 1.796 de 2012, emitido pela SGH, Lombo do Cavalo obteve o registro ativo para elaborar o projeto básico da PCH São Vicente. A entrega foi fixada para até 28 de julho de 2013. Nos termos da resolução normativa 343 de 2008, a interessada aportou como garantia de registro a apósito de seguro no valor de R$ 141.379, com vigência até 22 de abril de 2014. E pela carta 114 de 2013, transmitida via fax, com os respectivos originais protocolados dia 23, a interessada solicitou a desistência do estudo e a devolução da garantia de registro. A SGH, com o fundamental nota técnica 707, mediante o despacho 2.718, decidiu não revogar o despacho 1.796, transferindo registro para a condição de nativo. A decisão foi notificar Lombo do Cavalo por meio do ofício 1.951 de 2013. E a SGH, mediante o ofício 1.952, também de 31 de julho, igualmente com o fundamental nota técnica 707, comunicou à interessada e à asseguradora a ocorrência do sinistro garantido pela apólice de seguro, haja vista a violação ao artigo 5º da resolução 343. Em resposta aos ofícios da SGH, a interessada peticionou solicitando reconsiderar a execução da garantia. E por petição protocolada em 12 de novembro, a gente apresentou cópia autenticada de um ofício de 4 de novembro de 2013, assinado pela Coordenadoria de Licenciamento Ambiental da FATMA, em que a FATMA entende que as características técnicas da usina de seu arranjo aprovado nos estudos de inventário tornaram o projeto inviável ambientalmente. Após examinar os argumentos, a SGH, na nota técnica 26, considerou que a desistência de elaborar o projeto básico da PCH suficiente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de devolução de garantia da resolução 343. E, dessa maneira, a unidade organizacional decidiu instaurar o processo administrativo para executar a garantia. A SGH, por meio do ofício 68 de 2014, informou novamente a interessada e a seguradora contra a ocorrência do sinistro por violação à norma e instou as partes a se manifestarem. Aí, a Lombo do Cavalo manifestou-se por petição de 28 de janeiro de 2014. E, por intermédio do ofício 1016, a área técnica da ANEL solicitou ao presidente da Fundação de Meio Ambiente, Fátima, do Estado de Santa Catarina, informações sobre o processo de licenciamento ambiental da PCH São Vicente. Em resposta, pelo ofício de 22 de julho de 2014, de número 1756, protocolado na ANEL em 13 de agosto, a Fátima informou que, até a presente data, não se existe nenhuma solicitação registrada por parte da empresa Lombo do Cavalo para a realização de estudo de viabilidade ambiental da PCH São Vicente, assim como em relação à existência de processo de licenciamento ambiental. Depois se esclareceu que aquela carta anterior fez uma análise no contexto de estudo de inventário. Após examinar os argumentos da interessada e as informações prestadas pela Fátima, a superintendência com fundamental nota técnica 482 de 2014 determinou executar, então, a garantia da PCH São Vicente. E a decisão foi apresentada no despacho 3687 de 2014 e comunicada e interessada pelo ofício 1456. E, conformada com a decisão, a Lombo do Cavalo protocolou, em 26 de setembro, recurso administrativo. A extinta SGH, então, publicou o comunicado 60, que informou a suspensão dos efeitos do despacho 3687 até que decidido o recurso, o que ora se faz. Registra-se que, por petição protocolada em 13 de outubro de 2014, a Lombo do Cavalo complementou o recurso interposto. Em juízo de reconsideração, apresentado pela nota técnica 641, a SGH manteve a decisão do despacho 3687, ou seja, pela execução da garantia. Em 1 de dezembro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A interessada por petição protocolada em 5 de dezembro sustentou a tempestividade da complementação ao recurso administrativo e ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do despacho 3687-2014, de execução de garantia. A Procuradoria não exarou parecer sobre o caso de modo que opina pela manutenção do despacho recorrido em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Senhores diretores, observem-se que o despacho 3687, com o quanto publicado no Diário Oficial da União de 11 de setembro de 2014, foi comunicado e interessado pelo ofício 1456-2014, recebido em 26 de setembro. Dessa forma, o prazo recusal iniciou-se dia 29, uma segunda-feira, e terminou dia 8 de outubro, com a quarta-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs a petição dia 26, sendo, portanto, o tempestivo. Assim, preenchido os requisitos formais, merece conhecimento do recurso. Já a complementação ao recurso administrativo protocolada fora do prazo não deve ser conhecida pela ocorrência da preclusão. E quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela lombo do cavalo contra um despacho que determinou a execução de suas garantias de registro da SGH. E o registro ativo para elaborar o projeto básico da PCH São Vicente fora deferido pelo despacho 1796, amparado na resolução 343. E constroente observado pela SGH na nota técnica 707, de 2013, 26 e 482 e 641, portanto, 4 notas técnicas, as últimas 3 de 2014, a interessada solicitou a desistência da elaboração do projeto básico da PCH São Vicente muito após os 180 dias estabelecidos no artigo 5º da norma. Argumentou, todavia, dificuldades no licenciamento ambiental ou empendimento. E por entender que as alegadas dificuldades não caracterizariam a inviabilidade ambiental do aproveitamento, a SGH instaurou o processo para executar a garantia. A interessada contestou a execução, argumentando que, conforme o ofício de 2013 da Fátima, a Fátima teria declarado a inviabilidade ambiental do projeto, o que seria suficiente para se devolver a garantia. Nos termos do inciso 6º, parágrafo 5º do artigo 7º da Resolução 343, sustentou que não caberia a NEO contestar como os órgãos ambientais proferiram suas decisões e que a execução da garantia só deveria ocorrer após julgamento pela diretoria. Destaca-se que a superintendência consultou a presidência da Fátima por meio do ofício 1016 sobre o processo de licenciamento ambiental da PCH São Vicente. Em resposta, a Fátima, por intermédio do ofício 1756, informou que, em atendimento ao questionamento da ANEL, informa a vossa senhoria que até a presente data não existe nenhuma solicitação registrada por parte da empresa Lombo do Cavalo para a realização de estudos sobre a viabilidade ambiental da PCH São Vicente. Assim, haja vista a ausência do pedido de licenciamento, não se pode concluir pela inviabilidade ambiental da PCH São Vicente, razão pela qual a SINTSGH decidiu prosseguir a execução da garantia de registro apresentada pela interessada. No recurso administrativo, a recorrente não apresentou justificativas que se enquadrassem nas hipóteses de devolução de garantia estipulada no parágrafo 5º do artigo 7º da norma. Limitou-se a solicitar ou se reexaminasse a decisão pela diretoria colegiada e suspendesse a execução da garantia. Julga-se acertada a decisão da área, com efeito da desistência motivada na elaboração de projeto básico acompanhada de devolução da respectiva garantia de registro, só é possível nos primeiros 180 dias. Entende-se que após 180 dias, eventuais existências continuam possíveis, a devolução da respectiva garantia de registro fica, todavia, condicionada ao preenchimento de uma das condições estabelecidas no parágrafo 5º do artigo 7º da norma. No caso, a recorrente não conseguiu demonstrar o preenchimento de uma das condições, pois não comprovou que fora declarada pelo órgão competente a inviabilidade ambiental do aproveitamento. Nesse sentido, registra-se a redação do parágrafo 5º do artigo 47 da norma de organização aprovada pela resolução 273, incluído na resolução normativa 557, que diz que o recurso interposto contra a decisão da SGH que veste sobre registro, aceite, seleção ou aprovação de estudo de inventário, viabilidade do projeto básico, tem efeito suspensivo. Então, dessa maneira, deve-se, por clareza e regularidade processual, anular de ofício, comunicado 60 da extinta SGH, que informou a suspensão dos efeitos do despacho 3687, por absoluta ausência de previsão normativa, pois o questionamento é sobre registro, então não tem suspensão automática. No caso, o recurso administrativo interposto versou sobre a execução de garantias de registro e não sobre o registro, aceite, seleção ou aprovação de estudo, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo deveria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 da resolução 273, de 2007, ter sido submetido ao exame pelo diretor-geral. Registra-se que a irregularidade processual não implicou o prejuízo da recorrente, ao contrário, a beneficiou, motivo pelo qual não há necessidade de se reconhecer a anulidade por aplicação da regra que o direito francês resumiu, na máxima nenhuma anulidade sem prejuízo. Sobre o dispositivo, a partir de tais argumentos e o que constam no processo 48.500.000.248.2014.70, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Lombo do Cavalo e faça do despacho 3.687 no mérito negado e provimento para manter a decisão e determinar a execução de garantia de registro. E voto ainda por anular de ofício o comunicado 60, de 26 de setembro de 2014, da SGH, que suspendeu os efeitos do despacho 3.687 por ausência de previsão normativa, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Lombo do Cavalo S.A., geração de energia. em faça do despacho 3.687-2014, e no mérito negado e provimento, para manter a decisão de determinar a execução da garantia de registro, objeto da aposta de seguro, aí mencionada, no valor de R$ 141.379, emitida pela potencial segurador S.A. e aportada pelo Lombo do Cavalo S.A., geração de energia, devido à desistência de continuar a elaborar os estudos, após decorrido o prazo de 180 dias, estabelecido pela resolução normativa 343, de 2008. Também, por anular de ofício o comunicado nº 60, de 2014, da extinta SGH, que suspendeu os efeitos do despacho 3.687-2014, por absoluta ausência de previsão normativa. Próximo item.